O que que esse cara tá pensando? O que que esse cara tá pensando? Não. O que esse cara tá pensando? 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 O que esse cara? O que esse cara? É tão simples de pensar isso? O que esse cara tá pensando? 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 De terminar Regalando este juego Partiu que não conta essa partida Se ganha o equipe peruano Estas 3, 2, 2 De hecho, ambos equipos são peruanos Vamos a ver Hacia a parte inferior, Jericho Aqui se vai encontrar com Sladeen Sim, mas não acho que vai iniciar Por sobre este Sanky, excelente o que faz Querem ter situação Keep o engan PLAYING Ok, deixa eu lembrar Sim, vamos de empudrar Ai, deixa eu lembrar Ai, deixa eu lembrar 1 turnio Que é bom? Ja, já, já Neste nível A Minuto 90 Minuto 30 Minuto 30 e mandei ele volta para base, então é isso que aconteceu, acabou a história vamos fazer o seguinte então, vamos fazer o seguinte, eu vou te montar aqui rapidinho e de chorão só guardo luz, guardo, realmente, literalmente choro que dano sim o custo só de medo, mano madre ahi, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus O que é isso?